E aí galera que tá aí de bobeira, a gente tá começando mais de bobeira, hoje com o som do Rob Lucie, do Marquinhos, tá ligado, de One Piece lá, o Marquinhos não é de One Piece, o Rob Lute que é, e é Rob Lute, falei Rob Lucie, galera sabe do que que é, o pessoal ficou puto na época, mas foda-se, Rob Lucie, Rob Lucie é uma senhora que veste Rob, é a dona Lucie, inclusive era o nome da vó do meu primo. Anfã, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e vamos nessa coisa de One Piece, eu curto demais, estou empolgado, estou empolgado, porque é um personagem que a pessoa não costuma colocar a mão pra fazer a som, cara, o Marquinhos tá inovated, selvagem é o nome, bora lá. Opa, Marquinhos aqui, tô passando pra avisar que dia 28 de junho vai ter um show lá em São Paulo, eu e o Ani, nosso primeiro show e os ingressos são limitados, corre aí, já tá aqui na descrição. Pô, tô vendo tudo, Marquinhos aqui, vai ser o puto de um gato, gato, Rob Lute, né, quando eu comei. O passado tá manchado. A gente de um grupo secreto, infiltrados desse lugar, nós temos uma ordem direta do governo para matar. O que? A gente de um grupo secreto, né, só que tinha um porém, eu queria ser alguém, pra superar a justiça. Ser mais forte e ir além, então Ratori pousou no meu ombro. Missão, derruba kids, nada mal. Quinhentos vão ao chão por um garoto. Com treze, descobri que eu sou um pouco metal. Nova missão, se pina e bota, recebe trabalho como um capinteiro. Pra conseguir as gotas da flutão, uma amancestra poderosa. Aos poucos consençam, vem garoto novo, seu barco não tem conselho. Assassinado, prefeito, elaborado, a culpa é daqueles que chegaram agora. Caças ruguaras, mas eles não fazem ideia que a culpa são dos agentes e de um dano. Onde tá a planta duplo cor? Tudo isso é falso, revela os mascarados. Nós, pra matar qualquer pessoa, o governo deu permissão. Vocês são só pouca coisa, frente a minha transformação. Neko, Neko, nome, a fruta do meu pardo. Foi eu quem comi e me deixou meio alterado. É a fruta do leopardo ou é tipo Neko, Neko, nome, modelo leopardo? É tipo Tori, Tori, tá ligado? Tori, acho que Tori é pássaro aí, Tori, Tori, nome, mítica, modelo fênix, que é do Marco, por exemplo. Tori, Tori, nome, modelo falcão peregrino, que é do Pell, tá ligado? Realmente eu não esqueci disso, tô todo mundo. Mas eu acho que é isso que eu falei. Ei! Ei! Eu não posso cuidar, é com a economia, é o fruta do meu pardo. Vareja do teu fim, eu tô selvagem, posturado. Eu não sei se que ele fosse mandar, eu tô selvagem pra caralho, tá ligado? É minha transformação, séquias que te quebraram. O governo que deu pra missão, e agora eu não vou ter perdão. Só tô querendo ver sangue, cês não entenderam, essa é minha cira. Do jeito que tem que ser, cês olha de paixão, a história de cima. Tá queimando a bandeira, palco da lúcida, da justiça. Hora de se conhecer, as prisas, atitudes meleiras. E vai se debater, se eu tenho uma missão, uma missão eu vou fazer. Então, galera, pô. De vilões, caralho? Porra, boa, boa, boa rap. O Marquinhos faz a referência dele mesmo, ele é brabo. O que é isso? Eu vou cair. Chamar o Luffy de borracha fraca? O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? O que é isso? O que é isso? Cara, muito bom, velho. Caraca, gostei demais. Eu gostei muito desse som. Eu gostei muito doce desse som. Eu não tinha muitas expectativas. Pra falar bem da verdade, não tinha. Mas, porra, cara, ficou muito bom a referência da parte do Neko, do vilões, né? Engraçado ele ter feito isso, esse colocar o Neko, pra poder fazer o Robloot, que tem a Neko, Neko no Mi. Muito massa. Achei, pô, velho, e do caralho. Sinceramente mesmo, achei muito boa. O Marquinhos, ele é muito bom quando se trata de One Piece. Ele, a sonoridade dele é muito foda. Eu acho o timbre dele muito maneiro, que ele... Ele não fica preso numa cadência. Ele sempre traz coisa nova. E eu já falei, né? Já fiz críticas construtivas a pessoas da cena que tem. Vícios. Vícios fonéticos. Não é fonéticos. Vícios de rítmica, tá ligado? O Marquinhos passa longe disso. Cara, sempre muito genial. Curto muito o som dele, papo reto. E achei legal também que ele teve a coragem. Porque muita gente não faz isso, tá, galera? O negócio que fica aqui a minha... A minha... O meu apreço e também... Como que eu vou dizer? Isso. Eu fiquei muito feliz de ver que ele fez isso. Porque a maioria das pessoas trazem, às vezes, um vilão, um personagem de One Piece que já foi derrotado. Seja por Luffy ou por quem quer que seja. Aí quando vai falar, fala que o cara é mala, que o cara é pá, não sei o que lá, nananã. E pipipi, popopó, e não tem... Só que, tipo assim, eu que já tô lá na frente e fico assim... Tá, mano, mas ele tomou um pau, foda-se. Que ele é foda desse jeito. Aí não, ele falou, pô, apesar de derrotado, sempre volto, nananã. Aí que voltou, o Rob Luffy voltou despertado, pá, pá, pá. Isso é muito pico, isso é muito genial. Parabéns por ter tido essa coragem, tá ligado? E o Rob Luffy, mano, é uma história muito maneira. A história dele, assim, que é um cara muito misterioso. Um moleque que, tipo assim, aprendeu as técnicas, as seis técnicas. A Hokugan, Shigan, essas porra todas. Ele aprendeu essa porra toda. E com 14 anos, ele deu um pau em 500 malucos que a marinha tava, tipo assim, se peidando inteira pra fazer. Aí ele foi, fez, o cara ficou pica, todo mundo... Ele é meio que o herói da marinha, só que, na verdade, ele é um puta de um assassino sanguinário, tá ligado? E todo mundo fica, nossa, é o Rob Luffy, é o Rob Luffy. E a maior loucura é o fato dele ser esse assassino sanguinário que permitiu com que ele despertasse a Zoan dele, do tipo Leopardo, sem se corromper. Porque ele, a galera que não tá ligado, quando você desperta a sua Kumano Mi, você tem que tá alinhado. O seu cerne, o seu pensamento, a sua mentalidade tem que tá 100% alinhado com a sua Kumano Mi. Principalmente quando se trata de uma Kumano, do tipo Zoan, que são as que tem criaturas, a base de criaturas. Então, como o Rob Luffy já tem uma mentalidade predatória, de um predador, de um Leopardo, pra ele, ele foi suave, tá ligado? E eu queria ver a do Caco, né, que a do Caco é da girafa. O que que precisa pra ser alinhado com a girafa? Descurso grande, comer arbusto, não sei. Enfim, não tô ligado de qual é. Mas, é isso. Brabo, sensacional mesmo, incrível. Parabéns aí pelo som, Marquinho, você é brabo, meu irmão. E, muita boa sorte, muito boa sorte no show também, mano. Que, quero em breve conhecer a tua lata. Provavelmente deve ser uma lata bonita pra caralho, porque você, nessa foto, o mundo não é justo. Então, além de ser gostoso, ele tá malhadão, trincado, blindão e esse caralho, você provavelmente vai ser um cara bonito. E deixa todo mundo da cena geek meio de xereca, né? Porque, assim, porra, o cara canta bem, é bonito, gostoso, vai se fuder. Tá certo? Brincadeira, tá, gente? Tô brincando, porra. Tô brincando, é zoeira. KKKKKK. Mas, é isso aí. Muito obrigado, mano. Se vocês estão com a minha mesa, tamo junto. E eu fui.